O porra tá gravando não, 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 tá gravando? Ah não, se tá gravando, vai apagar essa porra. Olá, sou eu, o melhor gato do mundo, eu vou ensinar a vocês como ser o melhor gato também. Um dos primeiros fundamentos é a comida, cara, não tem como, você tem que ter uma comida porra, e não as vezes mais ou menos, tem que ser as mais gostosas. Outro passo importante é a higiene, como é que se faz, ó, você senta, bota a patinha pro alto e faz o que tem que fazer. Roupas, grife, estilo. Tá bom, agora a tira tá muito apertada, ai que droga! Ah, sou lindo. Grava aqui, lerdão, porra. Água é luz, água é vida, hidrate-se. Não tô com água, tá maluco, pô. Coé, viado, tá gravando? As pessoas têm que entender que tudo isso são status. Mata você, cadê, 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 pô, cadê, cara, cadê, cadê, tá aqui, não? Calma aí, eu peguei, eu peguei. Sou uma mosca de merda, vou te matar. I know you wanna say this. This is the rhythm of the night. This is the rhythm of the night. Concentração é a base de tudo. Só assim pra conseguir fazer a merda perfeita. Olha só. Ih, não, só fiz xixi. Ih, deixa eu limpar isso daqui, gente, foi sem querer. Nossa, que vergonha. Ai, isso não desgruda a mão. Ai, ai, quer saber? Eu tô nem em mais já. Vai te catar. Vai eu e cata o coquinho. Eu, hein. Tá, mas calma aí que isso foi muito incrível, olha isso. Ele fica na posição certinha, ele balança a bundinha, a bundinha, ó. E ataca. É muito bom. Olha, olha, olha você na câmera, bebê. Vamos mexer na câmera, vamos mexer na câmera. Ih, meu Deus do céu, agitou. Ih, agitou. Calma aí, jovem. Meu Deus do céu. Ai, foi pra câmera. Tem que te mostrar, bebê. Olha. Esse daqui é o Whisky. É o nomezinho dele. Ele era um gatinho de rua. Gatozinho incomum, olha a cara dele. Meu Deus do céu. Deve ter uns quatro meses. E a gente adotou ele. A minha tia pegou ele da rua. A gente encontrouzinho com ele e... Bem, não tem como se encantar. Tá com essa fofura. E é isso. Agora a gente tem um gatinho. A gente tá com ele faz... Meu Deus do céu. Faz tipo umas três semanas. Olha pra câmera, bebê. Olha, olha. E aí, meu nome? Olha, eu sei balançar. Eu sei balançar. Eu sei balançar. Ó, ó. Mexe a bundinha. Enfim, não dá trabalho nenhum. É bem legal a experiência de ter um gatinho. Eu nunca tive, sempre tive cachorro. E ele é muito amoroso. Muito mais do que eu imaginei que fosse. Eu não esperava que gato fosse tão amoroso, mas... Ele me acorda todo dia às seis e meia da manhã pedindo comida. Mas é muito legal ter um gatinho. Enfim, mas... Dá tchau porque esse é um videozinho simples. Só pra dizer que agora eu tenho um gatinho e ele é super fofo. Dá tchau, vai. Toma. Tchau. Chazinha fofo. E foi. É isso. Um video mais simples. Mas... O microfone não tá aqui. Mas muito obrigado por me vir até aqui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto